Ae, na moral, vou chegar pra improvisar o mano, pediu pra mim te matar, mas vou estrangular Ae, cê tá ligado que eu chego pesadão, estrangulo esse merda que veio do outro lado do mundão Ae, na moral, pode pá, essa é a fita, eu sou aqui, eu sou paulista Ae, na moral, vou te explicar qual é que é, eu sou paulista, te dou pau, cê sai da lista, mané Ae, na moral, que o rap é pesado, cê vende R, J, talento, cê esqueceu do outro lado Ae, na moral, na rima, a gente em praça, não esqueceu o talento, esqueceu a securada Ae, na moral, irmão, vou falar qual é que é, pra você eu não tiro o chapéu e me escondo com esse boné Caralho Ae, ae Ele falou de boné pra mim, se liga só, irmão, que eu vou gozar seu fim Tô pra perceber que sua rima tá morta, é boné, só que as suas ideias comigo é torta Entendeu? Cê não entende o trocadilho, por isso que quando eu pego no mic eu te humilho Irmão, se liga só, que eu represento, pra demonstrar que nas ideias eu não comprometo Claro, teu palco de animal, tiro o nome da lista, agora é o que representa a pista Quando eu falo pro TH, irmão, eu não me calo, e ele fala, fez o tempo e representa o seu falo Entendeu? Lá no nacional, sou verdadeiro, mas quando eu for, vou representar o Brasil inteiro É isso aí, rapaziada Barulho aí, brasileiras do Blue Rap É rapaziada, levantação aí, ó Barulho brasileiras do Blue Rap Barulho brasileiro do Jão Jão levou, Jão começa Demorou Aí, cê não tem vocabulário, ele é do rap, eu faço direito, ele faz do contrário Cê não tá fazendo ideia contra mim Amigo, eu vou demonstrar que eu vou causar seu fim Deu pra perceber que eu não faço texto É final, eu represento o teu lugar É só um começo Irmão, eu que começo te matando Se liga só, que na rima cê não representa o plano Sabe por que, parceiro? Amigo, eu sou vagabundo Pô na internet, só que no rap cê é um plano é segundo Cusão, isso cê não tá fazendo Nas ideias, irmão Cê não tá desenvolvendo Comigo, você não se envolve Cê não me ganha nem se na minha cabeça por um revólver Mas cê não se envolve, não resolve Aí Você quer conquistar o mundo inteiro Não se sacrifica a esmo Não fala pelo TH Aprende falar por si mesmo Aí, na moral que eu faço rap na direta Cê falou de ideia torta Meu rap é ideia reta Aí, na sua cabeça eu não posto uma pistola Eu coloco as minhas ideias E por aqui cê sente que você Aí, na moral Travei, mas pode pá Na sua mente eu coloco ideia Pra ver se você consegue argumentar Porque ideia cê não tem firmeza As ideias que cê tem por aqui É só de frieza Aí, é frieza, moleque Cê não surpreende Você tem frieza Mas o rap, tudo rap é quente E rapaziada, votação Barulho pras irmãs do João Barulho pras irmãs do Duhep Duhep levou Aê, terceiro round rapaziada Aê, vamos botar uma energia da hora no bagulho aí, tá ligado? Eu quero ver, quero ver Sank João, começa Aê, isso daqui é dois versos Irmão, eu não faço um texto É dois versos Pra mim, te vira o avesso Irmão, eu te atropesso Na rima dá um fracasso Você manda o verso Pena que é escasso Aê, na moral Eu vou chegando no relento Me vira duas vezes O meu talento tá aqui dentro Aê, na moral Que o rap a gente explora Tá aqui dentro E com esse verso Eu coloco ele pra fora Você vai botar pra fora, irmão Pesso de nula Não adianta cê faz merda no rap E só a gente pula Cusão, isso não tá fazendo mais ideia Por isso que as ideias aqui tu é véia Aê, meu amor É véia, né? É vacilão Eu só te pulo com a minha mão No meu verso, improvisação Cê tá entendendo, irmão? Não é pra intimidar É pra você escutar minha rima E fica quieta de mirar Cê não representa o rap Fala de mal, não é sem gracinha Representa o rap Não, o funk tu é malzinha Cusão, cê não tá fazendo ideia Babaca Pra demonstrar que bateu de frente Tua ideia é opaca Aê, na moral É opaca não Você que fala só besteira Na moral Eu represento a música brasileira É rap É funk Por aqui é hip hop É do samba É do blues Por aqui seu pico é de rock Fala de rock Na moral Pra demonstrar que seu hip hop Amigo É emocional Fala de hip hop Na moral Cê deu papo de animal Aqui eu represento todo mundo inteiro Até o Charlie Brown Aê, na moral não Você tá de toca Eu sou hip hop Você é hip hop Aê, na moral Cê veio do seu estilo Eu venho com originalidade Porque eu sou isso É isso aí rapaziada Barulho pra batalha aí Na moral Aê, faz um barulho aí Barulho aí pras irmãs do João Barulho pras irmãs do rap E o rap levou